E a virada rápida no tempo no início desta tarde pegou de surpresa a macro região. Em Ribeirão, o sol forte e o calor deram lugar à chuva e ventania no distrito de Bonfim Paulista. Ainda na zona sul da cidade, no Jardim Califórnia, o céu escureceu em pouco tempo e impressionou os vizinhos. Alguns pontos de alagamento foram registrados durante o temporal. No centro, no cruzamento da rua Prudente de Moraes com a Marconde Salgado, o acúmulo de água assustou pedestres e motoristas que passavam pelo local. Já na Avenida do Café, moradores registraram mais inundações e transtornos por conta da chuva. A rede de águas não suportou a quantidade. Um motorista teve dificuldade de transitar pela via devido à enxurrada. O carro morreu ali. Ainda na zona oeste, houve queda de granizo nos bairros Monte Alegre e Vila Virgínia, como mostram essas imagens gravadas por Eurípides Santa Rosa. Moradores de Barrinha também registraram a passagem da chuva de granizo pela região. Moradores de Barrinha